Eu contemplo certo o meu a tua angústia O teu sofrimento nesta provação Vejo todos os detalhes desta luta O desejo que há no teu coração Se não paro de lutar Até quando eu aguento Quando minhas forças se acabarem Deus lutará por mim E é por isso que eu estou aqui A tua fé é importante pra mim As tuas forças estão se acabando Chegou a minha hora de agir Estou virando o teu cativeiro E transformando tua luta em vitória Porque na luta sofrendo e chorando Você me deu glória Você me deu glória Adorando, exaltando o teu nome E abraçando-se em adoração E pra qualquer um servo fiel Mesmo na provação E é por isso que eu estou aqui A tua fé é importante pra mim As tuas forças estão se acabando Chegou a minha hora de agir Estou virando o teu cativeiro E transformando tua luta em vitória Porque na luta sofrendo E chorando você me deu glória A tua fé é importante pra mim Estou virando o teu cativeiro E transformando tua luta em vitória E pra qualquer um servo fiel Mesmo na provação E é por isso que eu estou aqui A tua fé é importante pra mim As tuas forças estão se acabando Chegou a minha hora de agir Estou virando o teu cativeiro E transformando tua luta em vitória E transformando tua luta em vitória Porque na luta sofrendo E chorando você me deu glória E é por isso que eu estou aqui A tua fé é importante pra mim As tuas forças estão se acabando Chegou a minha hora de agir Estou virando o teu cativeiro Estou virando o teu cativeiro E transformando tua luta em vitória Porque na luta sofrendo E chorando você me deu glória Porque na luta sofrendo E chorando você me deu glória Você me deu glória Porque na luta sofrendo E chorando você me deu glória Você me deu glória Você me deu glória E chorando você me deu glória E Nummer fire Alemann ECar